No alto da pedra branca se escutam cantos em Yoruba Tarde, na madrugada, são os fugidos a fariar Braços humanos, nos engenhos a roda gira Negras e negros, empurrando ao manjar Massa no coxo, tipite na prensa, cê vá dona lida, cê vá Lenha no forno, beijo no balaio e de manhãzinha escapar Muita farinha levar, e o feitor chega já No alto da pedra branca Se escutam cantos em Yoruba Tarde, na madrugada, são os fugidos a fariar Faria, faria Tarde, na madrugada, são os fugidos a fariar